A indústria passa por desafios gigantescos em um momento e transição do mercado, onde inúmeras possibilidades se abrem, entre elas o D2C. O avanço do B2B e a construção de marketplaces B2B. E aí, para falar sobre quais são os desafios da indústria para construir o seu marketplace B2B, a gente convida ele, que possui mais de 15 anos de experiência no mercado online. Ele é responsável por grandes contas e atuação na estratégia comercial em todo o portfólio de produtos oferecidos por sua empresa ao mercado. Com foco no desenvolvimento de e-commerce na plataforma Magento. Com conhecimento na transformação de negócios digitais B2C e B2B, sempre com uma proposta de trazer modelos inovadores, flexíveis e escaláveis a projetos de empresas como Ambev, Havan, Nestlé, Espaço Laser, Danone, entre outras. Eu chamo ele, Eric Melo. Ele é CCO e cofundador aí da WebJump. Bom dia, Eric. Que alegria te receber. Tudo bom, Alívio? Prazer é meu de estar aqui nesse evento juntamente com você aqui. E dizer que é uma honra novamente poder passar esse conhecimento aí, tudo que a gente trabalha bastante no decorrer do ano, cara. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Eric. Já conhece a casa, a casa é toda sua, fica à vontade. Obrigado e saudades, viu, Gabi? Saudades, um beijo. Um beijo. Bom, pessoal, vamos lá. Acho que a gente tem 15 minutos, né? 15 minutos é realmente muito pouquinho aqui pra gente falar sobre todos os desafios que a indústria passa, principalmente quando a gente fala em um assunto de marketplace, né? Então vou tentar ser um pouquinho sucinto sobre isso, tá? Vamos lá. Então eu sou o Eric Melo, a Gabi já me apresentou. E eu queria começar a minha apresentação aqui, falar um pouquinho, trazer um pouquinho, uma provocação pra vocês, né? Que é, tudo tem começo, meio e fim. Quando a gente pensa em questão de projeto, né, em desenvolvimento, muitas pessoas pensam que o projeto, ele se encerra ali quando eu faço o Go Live. Gente, isso não existe, tá? Não existe mesmo. Então, o que eu trago pra vocês ali? Então, tudo tem um começo, meio e evolução. Então, todos os projetos digitais que a gente desenvolve na WebJump, e até outras empresas aí, a gente sempre tem que pensar nessa camada de evolução. Pensar no além, né? É uma coisa que o projeto, ele sempre vai precisar ter uma constante evolução no sentido de eu estar aprimorando sempre o meu projeto, o meu negócio, né? Então, eu queria começar com essa parte aqui de um filósofo, aqui um escritor, Afonso Daudet, francês, que ele diz, atingir a dúvida da dúvida é o começo da certeza. E aonde que eu quero chegar com isso, né? Meu, não tem fim as coisas? Sim. O primeiro desafio, e aí pautando, muito sobre a indústria, né? É o começo de tudo. E esse começo, eu sempre falo que, cara, eu tenho o objetivo, por exemplo, de dar uma volta ao mundo, né? A estrada é longa pra caramba, mas eu nem sei por onde começar a dirigir, né? Eu acho que, às vezes, a gente recebe muitas demandas de quero construir um marketplace, quero fazer um e-commerce B2B, mas eu não tenho nem o norte, nem a estrada que eu vou seguir adiante, né? Então, o primeiro ponto, e fundamental, pra gente começar a discutir, antes de qualquer coisa, é entender qual que é o propósito desse negócio. Não é porque, às vezes, o presidente da companhia, um diretor, alguém quer fazer um marketplace ou um projeto digital, eu preciso entender, primeiro, qual que é o propósito desse negócio, qual que é o objetivo de negócio que eu, como indústria, vou ter com essa tecnologia, né? Pra quem que eu vou construir isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente da parte de user experience, né? Pensando no usuário, no final. Então, a gente pensando no marketplace B2B, que é o que eu vou trazer um pouco pra vocês aqui, pensando na ponto de venda, como que você vai construir esse marketplace pro seu negócio, pra ir focado nesse cara? Qual que é o valor que você vai ser entregue com a solução? E o valor que eu digo não é um valor só pra sua companhia, é um valor realmente pro seu usuário, é um valor, por exemplo, pro sellers que vão vender dentro do seu marketplace. Quando a gente fala em marketplace, a gente tá falando em unidade, a gente tá falando em um ecossistema. Entender esse ecossistema é fundamental quando a gente fala de propósito em cima da tecnologia que a gente vai colocar aqui em pauta. Outra coisa é sobre essência. A gente tem um evento de marketplace, isso é uma coisa que eu sempre falo. Pode parecer, eu vi que teve ontem o pessoal do EBIT falando sobre os dados, números que hoje cada dia mais as pessoas sabem o que é marketplace, sim, sabem o que é marketplace, mas às vezes o que é um conjunto de marketplace, não na sua essência. Você tem vários tipos e propostas de fazer marketplaces de acordo com o seu negócio, né? Você tem marketplace de nicho, você tem marketplace de escala, você tem marketplace reverso, tem uma série de formas que você consegue fazer a sua operação. E quando a gente traz isso pra indústria, eu tô falando que eu preciso olhar pro lado e ver quem são os competidores que vão estar junto comigo. E competidores, às vezes, é realmente dar mão, às vezes, pra um concorrente, ou dar a mão pra algo que é complementar ao seu negócio. Então, a essência do marketplace, ela precisa estar muito bem estruturada no seu negócio, porque às vezes você tá falando de um site B2B que vai ser entregue por distribuidores e que vai ser selecionado por região. Então, é muito diferente do marketplace, às vezes um e-commerce atende isso. Então, entender a essência é fundamental. E outro, quero trazer aqui uma citação do meu amigo Rodrigo Maruxo nas diversas conversas que eu tenho com ele. Maruxo, ele é sensacional. Uma coisa que ele falou é essa questão de pular etapa, né? Não é porque o meu concorrente tem que eu preciso ter. Esse cara, às vezes, tem isso daí há dois, três anos e já passou por um monte de porrada nesse processo, né? Eu não preciso começar a ver momento zero com isso. Eu preciso planejar o momento pra chegar nesse momento de ter um marketplace ou de ter uma operação digital. Então, pular etapa é também um dos principais erros ali e que a gente precisa olhar com muito mais calma. Segurar essa ansiedade e fazer uma coisa muito bem estruturada. E, não poderia deixar de falar, burocracia. E aí, principalmente, burocracia, quando a gente fala em empresas multinacionais que precisam passar por um processo em nível de aprovação global, tudo isso, às vezes, a burocracia é um ponto que emperra a evolução de um projeto. Pensar como startup, às vezes, é um pouco difícil para empresas, para indústrias grandes, conseguir pensar com essa cabeça de evolução de produto, não conceito de projeto. A gente vai falar muito sobre isso e eu vou trazer um case sensacional nesse sentido. E aí, qual que é o meio? Gente, vocês viram que eu não falei nada ainda de o quê? Planejamento. O meio, muita gente acha que o planejar, às vezes, é o começo do negócio. Gente, planejar já é quase o meio. Por quê? Porque eu preciso, primeiro, responder e ver se eu estou preparado, que é essa preparação que eu falei acima aí, também indústria. Então, o meio é planejar, conseguir responder e trabalhar esses desafios iniciais que eu já falei em cima. E aí, um dos principais desafios, eu não estou falando só basicamente de indústria, mas acho que do mercado em geral, entender a diferença entre três pontos, que é escopo, desejo e regras de negócio. Isso daqui, quando a gente junta essas três coisas aqui num balaio só, é onde dá o problema. Por que é onde dá o problema? Porque, normalmente, às vezes, eu tenho uma equipe de negócio, de business, trazendo o desejo. Desejo da diretoria, o desejo da companhia, o desejo que eu tenho. Que, às vezes, não consegue traduzir isso em um escopo detalhado. E, muitas vezes, não é alinhado, realmente, com as regras de negócio. Então, às vezes, eu tenho um desejo fantástico de ter um marketplace, B2B. Eu tenho um desejo de ter as melhores funcionalidades, mais disruptivas, mas eu não vi se eu estou preparado na regra de negócio, se meu RP aguenta, se meu ecossistema que eu tenho dentro de casa aguenta. E se as regras de negócio que eu tenho também são suficientes para suprir esse desejo, esse escopo que eu tenho. Então, a gente, quando vai na parte do desejo de querer comprar alguma coisa, é isso em qualquer coisa. Eu vou, muitas vezes, pela emoção do que eu quero. Aí eu estou falando muito no sentido de ferramenta do projeto, mas eu esqueço de uma coisa que é pessoas, processos e ferramenta. Essas coisas precisam andar junto. E se eu não consigo fazer isso internamente, eu preciso contratar uma consultoria ou realmente montar um departamento disso dentro de casa. E o que é montar departamento disso dentro de casa? É realmente montar uma equipe de e-commerce dentro da sua indústria. É realmente pensar com cabeça de produto, né? É realmente pensar com a cabeça, deixar de pensar com a cabeça de indústria, mas na cabeça de processos de serviço, né? E ter esse alinhamento nessas três pontas é fundamental. Então, a consultoria, né? Ou se você montar um time dentro de casa, o que é o objetivo de vocês? É realmente entender esses processos. E tem um ponto que não está aqui também, que é o financeiro. Porque, às vezes, você tem um desejo enorme, mirabolante, aquilo que a gente falou de não pular etapas, mas eu quero fazer tudo de uma vez, você vai ter sempre um impacto financeiro de licenças de software, licenças de agências implementadoras, uma série de outros custos que você vai ter no seu projeto de investimento, que, às vezes, para o primeiro momento, ele vai inviabilizar o seu negócio e também você não vai ter preparado para isso. Aí você vai ter, realmente, uma experiência totalmente negativa no desenvolvimento do seu marketplace aí para a indústria, certo? Quero trazer alguns pontos aqui, realmente, também, que a gente consegue trabalhar. Então, definição de objetivos e motivadores na implementação do marketplace. Isso precisa estar muito claro. Trouxe aqui também alguns outros desafios. Definição da política comercial e possíveis parceiros de operação. Quando eu falo política comercial aqui, gente, não é política comercial só do seu negócio, porque você já tem uma. Sua equipe de vendas, equipe de negócio da sua indústria, você já tem isso muito formatado. No marketplace, você tem inúmeras outras, políticas comerciais. Como que você vai unificar elas dentro e quem vão ser esses parceiros iniciais da sua operação, que vai dar esse mix de produto. Análise de questões operacionais e tributárias, eu não preciso nem falar que isso é complexo em qualquer operação, seja B2C, B2B, principalmente. E quando eu falo de marketplace, eu estou trazendo muito mais complexidade nesse ponto. Definição de problemas e soluções. Aí, gente, integração, todo mundo sabe que é uma bucha e que dá problema. A gente sabe que é muito sensível isso. Então, a parte de integração, junto com uma arquitetura, é fundamental. Cadastro. Aí, quando eu falo de cadastro, cadastro compartilhado. Crédito. Uma coisa é a sua indústria ter uma aprovação de crédito com aquele PDV, com aquele cliente. Outra coisa é a indústria X, a indústria Y, que vai ter aprovação e avaliação e regras de crédito deles. Preço. Também, mesma coisa. Como que vai ser a definição de preço, uma vez que eu vou ter políticas comerciais de pagamento à vista, a prazo, a 30 dias, 40, 50. Às vezes, o cliente, que é o cliente novo, cadastrou e vai comprar por crédito. Como que ele faz também? Então, é um outro ponto a se preocupar. Segmentação, logística, saque, devolução. Vou passar um pouquinho mais rápido. Mas são o quê? Inúmeras coisas que, numa operação B2B, já é complexa. Ela é muito exponencial quando a gente traz o marketplace. Então, a gente precisa tentar unificar essas regras e trazer para esse marketplace realmente empresas que têm uma sinergia muito legal com vocês. E valores e ganhos operacionais por todas as companhias incluídas no marketplace, seja ela distribuidores. Às vezes, eu tenho uma malha logística que consegue atender muito mais regiões do que, às vezes, um produto complementar. Por que não pegar esse produto complementar, essa indústria complementar e trazer para dentro do seu marketplace? Porque eu acho que quando a gente avalia a questão da indústria estar no marketplace, é muito isso. Eu tenho, às vezes, um restaurante que vai comprar suco, que vai comprar cerveja, que vai comprar whisky, mas ele precisa comprar arroz, ele precisa comprar carne. Eu tenho outras indústrias que vão estar vendendo ali para ele. Então, eu consigo ser um stop shop daquele realmente PDV. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente vai analisar, ter essa sinergia. E aí, eu vou trazer um case que, para mim, é uma das referências muito legais e a forma que eles trabalharam. De tudo isso que eu falei acima, eles foram bem fantásticos. Que é o case da Juntos Somos Mais. Eles palestraram, se vocês quiserem saber mais desse case, procuraram no E-Commerce Brasil de indústria no ano passado. O pessoal palestrou, contou sobre esse case. O que é isso? É uma joint venture da Votorantim, da Tigre, da Gerdau e de uma série de outras empresas que fizeram o quê? Eles viram que dentro dessas empresas, empresas centenárias como a Votorantim, você tem muita burocracia para fazer um desenvolvimento, às vezes, de projetos disruptivos. A ideia deles foi o quê? Se unificar e formar uma joint venture que é o Juntos Somos Mais. Que aí ele vai ter o quê? Vai ter total liberdade realmente de conseguir crescer e de conseguir realmente desenvolver o produto que o seu público-alvo precisa juntamente com os parceiros que atendem esse mesmo nicho de mercado, que é a parte de obra e construção. Então, eles conseguiram atingir isso e conseguiram criar isso a partir de MVPs que eles fizeram. Eles já tinham um programa de relacionamento e esse programa de relacionamento virou um marketplace e virou realmente uma centralização ali do profissional de material de construção. Então, acho que é um case super legal. A ideia que eles tiveram de unidade foi fundamental porque eles olharam realmente para o centro do universo ali que realmente é o cliente dele. Como que a gente consegue atender o cliente dele com um nível de serviço muito legal num lugar único e aí eles montaram Juntos Somos Mais e acho que é um case muito legal para vocês analisarem. Aí, o que eu queria trazer ali, isso tudo agora fazendo a preparação. A gente olhou toda a parte de desafios que a gente tem como indústria de eu conseguir inovar de eu conseguir começar um projeto como esse porque qualquer projeto digital numa indústria disruptiva lembrar que não existe bala de prata, gente. Não existe milagre. Muita gente às vezes começa pela plataforma como eu falei. Pessoas, processos, ferramentas, planejamento e uma coisa a curto, médio e longo prazo. Então, olhando para esse cenário agora trazendo um pouquinho mais para o nosso meio aqui de e-commerce, de marketplace, pensar nesse projeto com mindset de produto. realmente verificar o que o seu usuário precisa e o que ele precisa naquele momento. Às vezes ele quer um canivetinho ali só para cortar a linhazinha de peça que ele não quer um negócio monstro. E lembra, como a própria Juntos Somos Mais fez, prototipar, testar, ir atrás, não gastar. Às vezes tem projetos de 3, 5 anos que você fica desenvolvendo projetos 3, 5 anos e não traz nenhum valor para a companhia em 3 meses. Você tem que esperar tudo isso para estar pronto. Então, por que não começar pequeno, começar como MVP, testar isso? Então, essa é uma ideia de ter esse mindset de produto num negócio como esse, ele é fundamental. É aquilo que eu falei lá no começo, o negócio não tem fim. Sempre você vai estar passando por provações e com dados novos para poder modificar. Parte de user experience, falamos muito aí da experiência do usuário, qual que é a experiência que o seu usuário precisa ter. Esse é um ponto fundamental para você fazer investimento e trabalhar também na busca de uma melhor jornada de atendimento para o seu cliente. Quando a gente está falando do marketplace B2B, eu estou falando que uma coisa que vai além que é o atendimento às vezes de um vendedor, imprimir uma segunda via de boleto, tem uma série de coisas que você precisa levantar. Entender também qual plataforma você vai utilizar e qual marketplace. Aí você tem algumas plataformas que tem marketplace, outras plataformas você consegue utilizar sistemas específicos para isso, aí cada macaco no seu galho, então você tem Unergy, você tem Miracles, tem uma série de outras mais de sistemas de marketplaces integrados que podem fazer a solução de marketplace integrada ao seu e-commerce e toda a parte de arquitetura e integração. Quando a gente fala em projetos de indústrias grandes, a gente está falando que existe um nível de integração muito importante e aí precisa ter uma arquitetura muito bem detalhada e estruturada para você ter uma resposta muito mais automatizada e rápida porque é uma coisa que realmente escala e o volume é muito grande. Logicamente que a gente tem que fazer um pareto ou ter indústrias às vezes pequenas ou distribuidores pequenos que podem estar inseridos no meu marketplace mas que também a gente consegue pelo user experience trazer talvez uma outra demanda não tão automatizada mas uma outra forma de atendimento legal para esses caras. E não esquecer realmente da segurança, LGPD, tudo que vai transacionar, a parte de avaliação de crédito, tudo isso são coisas, preços, são coisas muito sensíveis e dados também que vão transacionar de uma companhia para outra é super importante você ter uma política de segurança muito forte no seu marketplace. E aí para finalizar falando sobre a evolução é como evolui? Como que a gente faz essa evolução? A gente falou muito sobre os problemas, como que a gente inicia, como que é o meio disso e gente, o que eu quero dizer aqui é que trabalhar com o conceito de produto é pensar nesse MVP. Eu pintei ali de vermelho planejamento e escopo porque é onde normalmente dá a bucha, onde normalmente dá o BO. Então, essa etapa, sim, é a etapa onde a gente fala que isso é um projeto. E aí quando eu falo projeto eu vou até para uma frase, o que é um projeto de gente que a gente fala? É uma criança, que é um projeto de gente que ainda precisa o quê? Precisa ser educada, precisa aprender, precisa evoluir. Todos nós evoluímos, um projeto não é diferente. Então, quando a gente trabalha em conceito de produto, a gente vai conseguir, se tem um marco que é o MVP lá, quando eu tiro a carta lá, sou emancipado ou sou emancipado, tenho a minha carta, começo a colher dados reais. Então, às vezes, uma estratégia que você tinha pensado lá no começo, ela muda totalmente com a usabilidade, com os dados que você vai consumir disso. Você vai precisar ter ainda uma velocidade de cruzeiro para entender quais são as melhorias que você precisa ter. Então, é importante você ter um período de sustentação. Para isso, em cima do que você planejou para uma onda 2, você conseguir escalar. Às vezes, escalar mudando de rota de algumas coisas que você tinha definido muito pelos dados que você tem, e fazer evolução realmente do seu marketplace. Por isso que eu falo, projetos digitais, e-commerce, não tem fim. É uma coisa evolutiva. É uma coisa que você não consegue voltar para trás. É a onda. Ela passou e te leva. Mas é muito importante você entrar nessa onda com muita responsabilidade e com esse conceito realmente de produto e de evolução para o seu negócio. e como diria o Jeff Bezos, o que é perigoso é não evoluir. Gente, poderia ficar falando aqui umas três horas sobre isso, a gente discutir sobre ponta a ponta de cada coisa, mas como a gente só tem 15 minutos, é isso a minha mensagem para vocês. Espero ter passado a mensagem. Muito obrigado, E-Commerce Brasil, pela oportunidade e por fomentar esse nosso mercado com muita excelência. Obrigado, pessoal. Obrigada a você, Erick. E nós poderíamos ficar aqui te escutando por mais 10 horas que a gente aprendeu muito também. Foi incrível. Vou pedir, por favor, para você ficar no chat para bater um papo, para tirar as dúvidas aí do pessoal. Gente, lembrando que o time da WebJump também está aqui no Salão de Negócios aqui ao lado, então vocês podem lá bater um papo com o time também que eles estão à disposição. Erick, muito obrigado. Um beijo e saudade, viu? Também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.